O que é que está se passando com essa cabeça? Eu sei das injustiças que esse mundo tem feito com você. Vamos sair dessa e ir para as ruas. Lutar por justiça. Tio, eu escuto a voz dos carros. O senhor não acha que se os carros pudessem conversar com ele, isso não deixaria as pessoas mais isoladas e individualistas? Eu acho que o ser humano é uma espécie natural. Será que estamos nos transformando em máquina? Precisamos avançar, aumentar os recursos, aprimorar as potencialidades. Utilizar os nossos inimigos a nosso favor. Suas peças reviverão novos corpos. Os Kings Go! Estão Olá! Estão Olá! Estão Olá! Estão Olá! Legenda Adriana Zanotto